Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Voltando mais uma vez aqui nesse sábado pra gente trocar ideia, né? Sábado, véspera de início de Campeonato Brasileiro, não poderia faltar conteúdo pra cacete. Então é o quinto vídeo do dia. Amanhã a gente vai estar junto também ao longo de toda tarde fazendo live, né? Vamos abrir a live bem cedinho, fazer horas de pré-jogo, fazer o jogo junto. Então conto com vocês pra gente ter essa interação completa e conseguir aproveitar, né? Hoje foi final de Champions League e eu tô gravando esse vídeo na sexta. Não sei, por exemplo, se Fernandinho falou que vai voltar. Qualquer coisa eu abro uma live de urgência, plantão atlético, porque vai ser muito legal. Qualquer novidade relacionada a isso, mas não vamos sonhar. Vamos colocar os pés no chão e é sobre colocar os pés no chão que fala muito desse vídeo. Por quê? Porque a pergunta é bem óbvia, né? No começo ali, na thumb e tudo mais, que eu falo o seguinte. Rapaziada, é pra seguir a fórmula que o Atlético conseguiu na arrancada do ano passado, no segundo turno do ano passado? Cara, minha resposta é o seguinte. Depende. Depende. Por quê? Qual foi a fórmula, né? Acho que primeiro de tudo pra gente entender se a gente vai seguir ou se a gente não vai seguir. Qual foi a fórmula? Será que vale realmente a pena apostar numa situação dessa? Apostar num atlético mais reativo, num atlético extremamente forte na defesa, se mandando pro ataque. Mas também em alguns momentos, acho que a gente não pode romantizar a arrancada do ano passado. Também teve momentos negativos quando o time precisou fazer gol e não conseguia, não sabia o que fazer no campo ofensivo. Então acabava uma situação um pouco constrangedora, acho que a gente pode tratar assim. Porque era uma vontade muito grande de fazer mais do que conseguia fazer, só que não rolava. Então em muitos momentos se falava que era falta de vontade, em muitos momentos se falava que era falta de raça. Mas no final das contas era falta de capacidade mesmo. 2021 chegou, você teve a mudança no comando técnico, né? A comissão técnica é basicamente a mesma, mas o comando técnico, você tem o Antônio Oliveira agora com mais voz, com mais moral dentro dessa comissão. Então no final das contas, o que eu venho falar aqui é... O Atlético pode mais. O Atlético pode mais. É uma equipe assim que... Beleza, chegou longe fazendo aquele estilo de jogo e eu não acho nem um pouco errado jogar de maneira reativa. Existem alguns bastiões do futebol no Twitter que acabam falando lá, o time tá fazendo isso porque tem 10 pobres. Não, acho que se defender em alguns momentos é até mais complicado do que atacar. Se a gente for parar e pensar, porra, eu tenho um time com qualidades ofensivas. Se defender é uma tragédia. Você vê o Flamengo aí em vários momentos tomando gol, em vários momentos você tem o Diego Alves sendo alvo de mil finalizações durante o jogo. Por que não é tão simples se defender? Obviamente, destruir é mais fácil que construir. A gente cansa de falar isso aqui ao longo dos vídeos, ao longo das lives. Mas no geral, cara, no geralzão, assim, olhando o amplo, é uma situação de você entender que tem que ser um mérito no momento de você se defender bem. Pedro Henrique faz um trabalho maravilhoso, o Thiago Eliano faz um trabalho maravilhoso, o Santos faz um trabalho maravilhoso. Mas é aquilo, o futebol também é algo comercial, né? O futebol também é um produto que precisa ser agradável ao público. E se o público gosta de um jogo mais dominante do furacão, se o público gosta de um jogo mais, ao invés de ser um jogo reativo, um jogo mais propositivo do Atlético, cara. Por que não? Assim, o Atlético tem armas pra fazer um jogo propositivo. Porque eu acho que no final das contas, esse jogo fechado, esse jogo retrancado, que em alguns momentos no futebol brasileiro, não é se defender. É realmente retranca, é abdicar do jogo. Às vezes serve de muleta pra uma situação que alguns técnicos falam, ah, mas eu não tenho elenco. O Antônio não pode falar isso. Não é uma muleta. O Atlético tem um bom time, o Atlético tem um bom sistema ofensivo, se a gente for levar em consideração. Tem Nicão, tem Kaiser, tem Babi, tem Carlos Eduardo, tem Canezinho, tem o Davi Terães. Óbvio, o Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito mais complicado do que a gente enfrentou até agora. Então, um jogo até mesmo contra times que, na teoria, são os mais acessíveis, como é o caso do poderoso América Mineiro, que não é um Flamengo, não é um Atlético Mineiro, mas vai ser um confronto difícil, vai ser um confronto complicado. Mas aí que tá, aí vamos ver a intenção, vamos ver a ambição do Atlético oferecer mais, do Atlético tentar mais. Historicamente, a gente vê um Atlético muito equilibrado, assim. Em alguns momentos, realmente é uma equipe defensiva, como foi no caso do time de 2001, que tinha três zagueiros. Não era defensiva, né, mas acabava sendo cauteloso. O time de 2005 também tinha uma cautela maior, o time de 2004 era muito ofensivo, 18 e 19 era extremamente ofensivo. Então, no final das contas, assim, é mais do que não seguir a risca o que deu certo na temporada passada. Óbvio que a segurança ofensiva, óbvio que a capacidade de transição, óbvio que a segurança defensiva, são alguns pontos que devem ser seguidos. Afinal, existe um mérito muito grande na arrancada que o Atlético conseguiu ter de uma zona de rebaixamento até um momento ali de luta por libertadores. Mas, a questão é, não dá pra se contentar só com o que foi feito. Não tô tentando reduzir, mas tô provocando da gente buscar mais. Então, acho que alguns nomes ali são peças-chave pra esse Atlético mostrar mais pra esse Atlético ter mais. como é o caso dos laterais. Acho que, pô, não existe no Brasil time que precise tanto dos laterais pra fazer esse jogo mais ofensivo. É, você tem ali também alguns nomes, pô, interessantíssimos mais à frente. O Nicão pode agregar muito, o Carlos Eduardo pode agregar muito, o Kaiser pode agregar muito. Então, no final das contas, cara, meu pensamento é só um. Então, beleza, se for o que dá pra fazer, a gente aceita e espera que os resultados acabem chegando como chegaram na temporada passada. Mas a expectativa é a expectativa mesmo. É de ver um Atlético propondo mais um jogo, Atlético sendo mais dono do jogo, porque é assim que a gente acredita que o Furacão deve jogar. Eu até acredito que é assim que o clube acredita que o próprio Atlético deve jogar. História do jogo, Cap, a gente não vê tanto, mas é um indício que o próprio clube institucionalmente considera que o Atlético deve ser mais ofensivo, que o Atlético deve jogar mais pra frente. Então, convido vocês a caminharem com três pontos nessa aventura de 38 rodadas e, principalmente, torcer demais. Vai que um bi pinta aí, mas eu só quero mais libertadores. Só quero mais libertadores. Valeu? Tamo junto a nós.